Tudo bom pessoal, espero que todos sejam bem, mais um vídeo para o canal e hoje um vídeo informativo, notícias, tivemos mudança no torneio que começa amanhã, um dos maiores torneios do ano, então se você gosta desse tipo de conteúdo e gosta de acompanhar as últimas notícias em língua portuguesa, não esqueça já de deixar o seu likezão, escreva no comentário um G de gostei para ajudar a impulsionar o canal e se inscreva, é lógico, no canal. Bora lá então, vamos falar sobre as novidades, tivemos mudança hoje, dia 12, o torneio começa amanhã, dia 13, tá? Que torneio é esse, Gabriel? Tá todo mundo de olho aí nesse torneio porque o SUP vai participar, nosso brasileiro mais bem ranqueado na Federação Internacional de Xadrez, a FID, vai participar, foi convidado para participar do Tata Steel. Mas calma que ele não vai jogar junto com o Magnus, a gente vai explicar isso agora nesse vídeo que também vai ser mais informativo. O Tata Steel é um torneio muito clássico, muito tradicional e ele é composto de duas categorias, alguns chamam de categoria A ou B ou agora nomenclatura usada. Atualmente é a classe Masters e a classe dos desafiantes, os challengers. Então, vamos falar um pouquinho de cada torneio, quem vai participar e as novidades. Nos Masters, na categoria principal, olha a força desse torneio. O Magnus Carlsen vai participar, finalmente o Jing Linen vai participar, Karuana vai participar, Arishigiri, Wesley Soul, Richard Rapport, aqui temos o Aronian, Gukeshi, Erigais, o Magsodlo, Abdus Satorov e o Vicente Keimer, tá? Então, a novidade aqui, pessoal, é que o Duda, ele iria participar, mas hoje, dia 12, ele mais um jogador, que eu já vou falar, só que é lá do Super, né, ele não vai participar, tá? Então, o Duda disse que por razões pessoais não ia poder comparecer ao torneio, então ele foi de última hora trocado pelo Magsodlo. O Magsodlo foi convidado para participar, para compor aí os jogadores no lugar do Duda, tá? Então, um jogador muito forte, 2718, já foi campeão mundial júnior, atualmente é o número 27º do mundo, mas não é o Duda, né? Então, o torneio ficou um pouquinho mais fraco no papel. Esse torneio, vocês estão vendo, né? É um dos torneios mais fortes dos últimos tempos, se você pegar os participantes. Eu só senti falta de dois participantes aqui, e aí seria uma loucura, que era o Firuja, né, e o Nepo. Agora, o Nepo participar junto com o Ding Lini, não sei se o Nepo tá querendo enfrentar ele, eu não sei realmente porque que o Nepo não jogou aqui o Tata Steel. Mas, mesmo assim, um baita torneio, vai ser muito legal. Aqui no canal, eu vou tentar trazer as partidas do Supo, é lógico, comentada, e vou pegar também uma do Masters, eu vou tentar comentar junto com vocês. Bom, vamos agora para a categoria do Supo, que também teve uma mudança. Bora lá, deixa eu pegar aqui a categoria do Supo. Olha lá, então esse é o Challenger, a categoria B do torneio, que é fortíssima também. Começa aqui com o Tabatabaei, o fenômeno da Copa do Mundo, quem acompanhou no passado viu como longe que ele chegou, junto com o Sindarov, é o Sindarov aqui do Uzbequistão. Olha o rente dos caras, ó, 2.686, 2.654, então o Supo tá nessa categoria, vai ser um grande desafio para o brasileiro. Aí depois nós temos o Jergus Pechak, 2.637, aqui nós temos o Don Schenk, um dos jogadores mais fortes da Alemanha, nós temos o Lamy, da Holanda, 2.627, aliás, esse rente era mais alto, então esse é um jogador que já beirou a casa dos 2.700, muito forte. Aqui nós temos a quinta série que habita em nós, né, o nome dele é Warmerdam, não sei como, pessoal, não tem como, a quinta série que habita em mim, não consegue falar esse nome normalmente, mas sigamos. Eu já falei desse jogador quando eu falei sobre o torneio do FIRA no passado, o FIRA jogou um torneio que ele mandou muito bem na Europa e acabou jogando contra esse holandês. Agora nós temos aqui o Adiban, esse jogador, pensa no estilo bruto, tá, esse seria o, quem joga RPG seria o bárbaro do RPG, sabe, e por isso o renting dele é muito estável, ele já chegou até próximos 2.700, já jogou torneio com os melhores do mundo e bateu de frente, tem excelentes resultados contra os melhores do mundo, Mas o renting dele, 2.610, tá baixo para onde ele já chegou. Então o Adiban, pessoal, é um jogador que quem enfrenta dá azar, porque o elo dele não representa a força, né, o estilo dele é muito estável, né. Ali nós temos o turco Mustafa, 2.609, e o Brasil, o ziu ziu aqui, ó, Luiz Paulo Supi, 2.608, colado no rente aqui do turco, o brasileiro então tem uma boa oportunidade de ganhar muitos pontos de rente, é isso que é legal. Porque quando o Supi joga aqui no Brasil, vocês veem, acompanham aqui no canal os campeonatos brasileiros, eu sempre explico um pouquinho sobre o rente, o cara que é o número 1, ele, o Fier, ele é obrigado a ganhar o brasileiro perdendo só meio ponto no torneio inteiro, e quando ganha o torneio, ganha um ponto de rente só. Por quê? Porque a média do renting aqui é muito baixa. Aí ele joga um torneio desses, se ele faz metade dos pontos, vamos supor, 10 partidas, ele faz só 5 pontos, ele fica sem perder rente, às vezes até ganha rente. Entenderam a diferença? Por que que é tão importante pra quem, nesse nível, quem quer evoluir e jogar na Europa, tá aqui. E eles têm esse tipo de torneio direto na Europa, aqui já é bem raro, tá. Então aqui Luiz Paulo Supi, a chance dele. Aqui nós temos o Ivich, eu vou falar dele logo mais, porque tem uma notícia pra contar. Aqui nós temos a figurinha conhecida do canal, o Mishra, né, o grande mestre mais jovem da história. Aqui no canal eu falava dele, antes dele virar grande mestre, quem é inscrito mais antigo no canal viu o primeiro vídeo dele, que foi uma partida fantástica quando ele era bem jovenzinho e virou grande mestre. Depois nós temos o holandês, o Thomas Berdsen, e aqui, aliás, ele é mestre internacional ainda, mas ó, 2.515, né, rente de GM. Aqui nós temos uma das jogadoras mais promissoras do mundo, essa jovem aqui, que legal, dá chance pra ela, a Ramesh Babu, 2.425. E aqui, sim, a jogadora no papel mais fraca, a mestre internacional Eline Roberts, de 2.361, tá. Esses são os integrantes do torneio. Qual que é a mudança, Gabriel? A mudança aqui na turma do SUP, a mudança é o Evite. O Evite foi chamado hoje, dia 12, que eu tô gravando esse vídeo, pra recompor aí, por quê? Quem ia jogar aqui seria o fortíssimo Salem, que seria um dos favoritos a ganhar essa categoria. O Salem ia tá aqui, ó, junto com o Tabatabaei. Vamos ver quem é o Salem. O Salem, ele não vai jogar, ele falou na última hora que ele não ia poder, por razões pessoais, assim como o Duda. Então, olha aqui, ó. Esse aqui é o Salem, né, 2.677. Já chegou ao próximo 2.700. Um jogador daqueles que eu falo que é bruto mesmo. Então, pessoal, o torneio ficou, sem dúvida, mais fraco, com a saída desse jogador fortíssimo, dos melhores do mundo. E ele não falou exatamente por que que ele saiu. Mas tá aqui o Salem. Ele é do Egito, então ele acabou saindo do torneio e foi substituído pelo Velimir Ivit, grande mestre sérvio, de 2.585. Agora vamos torcer, amanhã começa, para o nosso brasileiro, o Sup, fazer um bom torneio. Espero que vocês tenham gostado desse informativo. Um abraço pra todo mundo. Tchau, tchau.